Essa que preocupa. Flávio Amendole e Fernando, começar com o Fernandão dessa vez. Se você fosse o Arias, ficaria no flu, sairia pra time da Europa e a gente sabe que o telefone já tocou e ele já manifestou, inclusive, naquela altura, vontade de ir. Ou esperaria, pelo menos, o Mundial, que é o Super Mundial, né? Isso, meio do ano que vem. Que vai ter, não vai ter, tem, não tem, tem. Não, vai ter, vai ter. Já saiu nas séries, tudo nos estates. Fica à vontade. Me perdoem os tricolores, mas... Olha, não é trabalho de colégio não. Se eu fosse o John Arias, eu sairia do Fluminense, até porque ele já manifestou o desejo de sair. É um cara que já com 28 anos, a gente sabe que nessa idade, pra você sair pra um time da Europa que briga por títulos é muito difícil. Se aparecer uma oportunidade, que ele vá, que seja feliz. E indo, sendo vendido, trazendo um bom retorno pro Fluminense. É bom, como o Flavinho já falou várias vezes aqui, ele veio por um custo muito baixo pro Fluminense. E já deu um retorno técnico e vai dar um retorno financeiro. A gente sabe que a vida financeira do Fluminense não é lá, essas mil maravilhas. Então, vá com Deus, que seja feliz e obrigado por tudo, John Arias. Pode ficar por aí, que tomara que ele tenha a mesma opinião que você. Vai lá, Flávia Médula, qual é o seu? Vai lá. Vai lá, você tá de sacada. Qual é o seu palpite, Flávia Médula? Vai lá, bigode. Bom, eu sou cobra sem dinheiro nenhum, fica à vontade. Não existe de lado, é trenzinho. Com licença. É trenzinho. O cara é um mordinho de cobra, o cara é um mordinho de cobra. Olha o tamanho do Fernandão, tá maluco, esquece. Não, tá maluco. Mas a única semelhança com o Alexandre Barbosa é a posição, zagueiro. O resto pode ficar tranquilo. É, eu prefiro não arriscar isso, não. Mas, enfim, a minha opção aqui sairia para o time da Europa, porque eu acho que o atleta, todo atleta tem um sonho. Assim como a gente aqui, eu também tenho um sonho aqui, todos nós temos um sonho. O padarilho tem um sonho maneiro também. Tem, mas não é muito legal, não. O pão de queijo que não tá legal. Tem aquele recheado, Clevon passou mal. O recheado. Tá o Clevon ali, ó. Clevon passou mal. Três dias no banheiro. Pô, recheado... Ah, tá, o recheado com requeijão. Mas, eu tenho certeza, como você bem disse, Giver, o Arias já externou essa vontade dele de jogar no futebol europeu. Então, a gente tem que entender. E aí, o pessoal pode falar, mas na hora do Gabigol, tu falou para ficar no Flamengo. O Gabigol já teve a oportunidade dele na Europa. É diferente. O Arias hoje tem muito mais mercado na Europa do que o Gabigol. Até pelo fato de ele ser convocado constantemente para a seleção colombiana. Então, eu acho que é um caminho natural a saída dele para o futebol europeu. Mas, porém, contudo, no entanto, todavia, se eu fosse ele, já que eu estou aqui como o John Arias, eu sairia, sim. Mas eu voltaria para o Fluminense para jogar o restante da carreira, quem sabe com 32 anos, 33. Porque eu acho que há uma identificação muito grande do Arias com o Fluminense. E ele virou o John Arias de futebol mundial ou do Fluminense. Pelo Fluminense. Ele chegou na seleção colombiana pelo Fluminense.